Doutor Pessoa já começa a falar contra o presidente da Assembleia, o deputado Temístocles Filho Apenas para constar, quem conhece o atual prefeito de Terezina sabe que ele não consegue manter um relacionamento político por muito tempo Nem consegue se firmar num partido político por mais que alguns meses O comportamento de todos, estou deixando é claro Porque toda vez que o órgão do Televão diz, ele vai reconhecer Não, Temístocles, eu sou seu amigo, estou no MDB, mas não sei o que ele tinha alegando uma coisa que está cansando Essa lenga-lenga, não, ele é quem sabe, ele é do MDB, eu já ajudei ele Também você já foi ajudado pelo prefeito, doutor Pessoa Doutor Pessoa disse que está cansado da lenga-lenga do presidente da Assembleia E com isso coloca claramente que não vai aceitar pressões de Temístocles ou de quem quer que seja Vamos aguardar Tchau Tchau